Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem, o tempo nosso chegou Aliança no dedo brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Gustavo Alves A voz que contagia Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem, o tempo nosso chegou Aliança no dedo brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Gustavo Alves A voz que contagia Tchau 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 Tchau